Então está aqui a nossa obra que a gente fez agora, deu 53 blocos. Vamos lá pessoal, aqui a nossa fábrica de blocos caseiros. Aí você tem aqui, o que fazer com esses blocos quebrem? Na hora de desformar ele acaba quebrando. Vamos fazer com o bloco quebrado, vamos fazer ele agora, mostrar aqui. Não é um meio bloco não. Aí você vai ajustando ele. Então pronto, transformou ele num meio bloco. Faz um traçozinho para não se perder. Fazendo o traço, sai bem legalzinho aqui. Aí você ganhou aqui meio bloco. Só uma experiência que é muito perigoso. Um equipamento muito perigoso. Temos aqui mais um bloco quebrado, vamos ver o que faz com ele. De novo, que ele usa assim lá do diesel. Um passo dele. Um passo dele. Aqui ó. Aí a gente ganha mais uns blocos aí para a sua construção. Olá. Para quem que é o Guia Prático? Vamos lá. O Guia Prático é para você que deseja construir a sua casa. Que sonha com a construção do seu imóvel, mas não sabe nem por onde começar. O Guia Prático é você que está na dúvida qual projeto que eu faço para o meu terreno. O Guia Prático é para você que tem um dinheiro, mas não iniciou ainda a sua construção, porque não sabe se vai ser suficiente para você iniciar e terminar a sua obra. O Guia Prático é para você que quer adquirir conhecimento e ter sucesso na sua obra. Para isso é simples. Basta clicar abaixo em mostrar mais e acessar o link.